Tinha em Baracona estudante no professor Sira, usada de comunidade Sira, em Harisfatim. Quase tinha em Sia, uma professora no estudante Sira e ensinou básico filial número 1 do município de Lauten, que utiliza casa de banho escola em Tambaladiac. Não é o questão de professor no estudante Sira, vai enxergar a necessidade de atubar Harisfatim, obrigado para a comunidade Sira, em BHLAB, SIC e a heredores escola em Tambaladiac. Em 2015, eu me lembro. Eu sempre me lembro. Eu lembro que os dias, eu vejo o suficiente, eu vejo que a gente se torna para a nossa toila. Depois, nós nos alunos tiramos, e nós nos alunos tiramos, nós temos que ir para a casa. Então, nós nos alunos tiramos, Não émos representantes estudantes expressa sentimento triste no subaparte competente ou de resolva imediata questão. Não é a ver dificulta ser o processo de aprendizagem. Também durante estudantes utilizam a comunidade de Sira. Enseño básico filial número 1 tutuala e estudante Amuto Catozida se anulou resinhado no professor Amuto Gnaynito. Equipa cobertura GMN.